Oi gente, nós fizemos um passeio de balão lindíssimo em Santa Catarina e eu gravei tudinho para mostrar para vocês. Música Nós fomos fazer uma palestra em turvo Santa Catarina e de uma maneira inesperada a gente foi convidado para conhecer esse passeio de balão. E a experiência já começa quando você tem que assinar essa pólice que é tipo morreu o problema é seu. Brincadeira gente, o lugar é muito bonito e a experiência já começa ali mesmo. A gente chegou aqui no lugar onde a gente vai, mas acho que não tem uma ficha ainda que a gente vai voar de balão. Já caiu, só fugiu. Tá tranquila? Mais ou menos. Tá tranquila, Camila? Não, tô nervosa. Um cafezinho, acho que eu vou tomar até uma cachaça pra... Pra dar uma coragem. Pra tomar uma coragem. Música Agora a gente chegou aqui no lugar onde os balões sobem. Tem vários balões subindo. Olha que lindo! O que a gente vai tá enchendo ainda, que é aquele ali, ó. E a gente tá muito encantada. Tô com um pouquinho de medo, confesso. Tô contando barulho, do fogo. Mas a gente vai ter uma experiência bem legal. Música 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 Aquela vai cair dentro do mato lá. Vai cair no brejo. Música A direção do balão, quem dá é o vento, viu gente? Então a gente sai sem saber certo o lugar onde ele vai pousar. E depois desse passeio maravilhoso, local que deu certo da gente pousar, foi no meio de um banhado, gente. Essa região é muito de plantação de arroz. Então na hora de pousar a gente tem que se posicionar ali, meio agachadinho no balão. Porque ele dá esse tranco que é super normal. Mas em todo caso o pouso foi tranquilo. E a gente pousou na propriedade de uma senhorinha que ficou super curiosa para saber o que estava acontecendo. E ela ainda veio participar do brinde com a gente. Vamos fazer um brinde que é tradição do balão desde o primeiro voo de balão lá na França, no início de 1800. Os irmãos Goffier brindaram com espumante e virou tradição. Vamos tomar uma espumante com a gente, de bom dia? De bom dia, eu já peguei um tramol para a dona Cristina. Tem que botar a sacola no pé dela também, ó. Filhos brancos, né? Daí eu vou ficar droga. Como vocês puderam ver, ninguém tal é preparado para pousar num terreno assim, né? O calçado da gente não era o mais apropriado, mas no final deu tudo certo e nem isso estragou essa experiência incrível. Eu vou dar uma roda de presente para a roda do brinde que vira um balãozinho ainda com lacre, ó. Ó. Obrigada. Obrigada. Nós voltando agora do voo, o que você achou, Raí? Muito legal. Valeu a pena? Valeu a pena. Muito legal, gente. Muito legal mesmo. A gente tá na van agora. Com a Camila. Com a Camila. Com a Camila. Mas aqui é pro YouTube. Ah, tá bom. Oi também, Mizel. Aí, ó, o Mizel que acompanhou a gente. Deu medo no início, mas foi muito legal. Uma experiência muito bacana. E o lugar é muito bonito, é o lugar que a gente sobrevoou. Então, muito legal. Assim, escutei muitas palavras para falar, mas foi muito legal. A gente fez o brinde quando a gente terminou. Agora a gente tá voltando para o lugar onde a gente deixou o carro para poder voltar. E depois de 14 quilômetros rodados de balão, 1300 metros de altitude, 58 minutos de voo, a gente chegou de volta aqui no lugar. Agora a gente vai só pegar o nosso carro e voltar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse voo de balão com a gente aqui em Praia Grande. Se você ainda não deixou seu like nesse vídeo, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal e até a próxima. E como ele é romântico. Tá bom, tá bom, tá bom. Faz... Tá bom, tá bom, tá bom. Não, faz cara que esse aqui foi presente aí, vai. Esse aqui foi presente? O quê? É. Ela me deu? Ah, não. Eu também não vou te dar o seu. Tchau. Tchau.